O significado de Al-Qaeda é base, alicerce, e tem gente que gosta de algo que eu curti agora, que é banco de dados. É como se Al-Qaeda nasceu para ser um RH de terroristas, é isso? Um banco de dados para catalogar todo mundo e botar para trabalhar? O significado do nome, quando foi dado nessa época anterior, a época da tecnologia ao extremo que a gente vive hoje, era a base de treinamento de jihadistas. Esse era o significado da base. Então, a Al-Qaeda conseguiu permissão para estabelecer-se, principalmente depois que o Talebã virou governo em 96, estabelecer uma base de treinamento de jihadistas no Afeganistão. No Afeganistão e no Paquistão também? Foi onde se iniciou ou não? Não, a base de Osama Bin Laden foi estabelecida no Afeganistão. O caso é que o Paquistão sempre teve uma relação muito estreita, inclusive responsável pela própria origem do Talebã, mas a base era no Afeganistão. A fronteira ali é bastante permeável, com muito vai e vem. Quer dizer, são fronteiras, essa, por exemplo, do Afeganistão, a formação dele com essas fronteiras é muito produto da competição colonialista, britânico-russa. Os britânicos tentaram várias vezes dominar o Afeganistão e, aliás, queriam que o Afeganistão servisse de zona tampão contra o avanço russo em direção à Índia, que era a joia da coroa do Império Britânico do século XIX para o começo do XX. E, ao fim e ao cabo, essas fronteiras foram muito artificialmente formadas também por essas lutas intercoloniais e pela forma como a Inglaterra favoreceu, num determinado momento, a partir do final do século XIX, a etnia Pashtun, para tentar conseguir essa aliança interna e a transformação do Afeganistão com esse caráter. Mas são fronteiras artificiais, que cortam comunidades, que cortam etnias. E, muito antes, o Afeganistão foi parte de grandes reinos, impérios, que tinham fronteiras muito maiores. E essa divisão étnica interna, ela sempre encontrou outra forma de coexistir, de funcionar do que essa que se tem hoje. Então, havia sempre uma autonomia para regiões, tribos, lideranças, que hoje, supostamente, não deveria ser sob um Estado-nação, mas que é muito complicado. Esse erro é recorrente do Ocidente, de criar fronteiras. Na África aconteceu isso também. Na África é o caso clássico que conhecemos. O Oriente Médio Árabe também foi assim, toda aquela fragmentação, o surgimento dos países do Oriente Médio. E é muito estranho, a gente pensa, bizarro que, até tão recentemente, as potências têm olhado para essas regiões como um tabuleiro, que se pudesse traçar fronteiras. E por que elas não aprendem as potências? Porque tem duas coisas, entre outras, mas fundamentais. Interesses muito grandes em jogo. E a tentativa de dividir esses povos e colocá-los em luta entre si para conseguir estabelecer benefícios dessa fragmentação. Você está falando com muita elegância, mas nós estamos falando de dinheiro. Com certeza. Não é isso? Não é isso?